A presidência, no centro de parágrafo 1º do artigo 102 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subsistão. Essa reunião destina a precear a matéria constante na pauta e receber e discutir a votação da oposição da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Eu fiz o senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário da Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria do Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento número 9.987, 9.991, 10.535. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesma requerimento de minha autoria, passa a presidência ao deputado João Leite para a leitura de requerimento de minha autoria. Tem a palavra a vossa excelência. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Processação Popular do Deputado, que subsecretário requer de vossa excelência nos termos regimentais que sejam encaminhados à bancada, deputados e senadores mineiros do Congresso Nacional em Brasília, as notas está criada pela sexta reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater o projeto de lei número 6.299, 2002, em tramitação na Câmara dos Deputados e a nota técnica emitida pelo Ministério Público Federal, a fim de sensibilizá-los quanto à necessidade de rejeição do referido projeto de lei, dada a sua extrema prejudicialidade para a saúde da população brasileira para conhecimento. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Continua com a palavra o deputado Jean Freire. Sr. Presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que é subsecretário requer de vossa excelência nos termos regimentais que sejam encaminhados à oficina bancada dos deputados e senadores mineiros do Congresso Nacional em Brasília, a fim de sensibilizá-lo quanto à necessidade de aprovação do projeto de lei número 6.670, que institui a Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Sr. Presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que é subsecretário requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alinhado ao regimento interno, que seja encaminhado à Câmara dos Deputados em Brasília, pedido de providência para a realização de audiências públicas para debater o projeto de lei número 6.670, de 2016, que institui a Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos, a Política e o projeto de lei número 6.299, que altera os artigos 3º e 9º da lei número 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, experimentação, produção, embalagem, e a rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes afins e das outras providências, tendo em vista os riscos de aprovação do projeto de lei número 6.299 e sua extrema prejudicialidade para a saúde da população brasileira. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular, o deputado que subserve requer duas excelências no termo do artigo 103, parágrafo 3º, alinhado ao regimento interno, que seja encaminhada à comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Minas Gerais, pedido de providência para incluir na pauta as reuniões referidas à comissão e apreciação do projeto de lei número 4.652, de 2017, que institui a política estadual de redução dos agrotóxicos. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular, o deputado que subserve requer duas excelências nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública da comissão de participação popular com a comissão do meio ambiente e desenvolvimento sustentável para debater o projeto de lei número 4.652, de 2017, que institui a política estadual de redução dos agrotóxicos. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Deputado que subserve requer duas excelências nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública da comissão do meio ambiente e desenvolvimento sustentável com a comissão de participação popular para debater... Isso aqui é para encaminhar a comissão do meio ambiente, não é? É, mas é o requerimento para ser enviado. Não é? Nós temos que aprovar o requerimento. Esse aqui nós temos que enviar o... Oi, eu indico... Não, acho que não. Eu já mando direto para eles. Isso, então vai ser realizada a audiência ou o que eu... É, mandado para o meio ambiente. Mas é um requerimento que você está fazendo com a comissão. Eu vou fazer com o pessoal. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular. Deputado que subserve requer duas excelências nos termos regimentais, que seja encaminhado a ofício aos deputados da comissão especial destinada a proferir parecer do projeto de lei nº 6.299, de 2002, do Senado Federal, que votaram favoravelmente a aprovação da proposição para reconsiderem seus votos, dada a sua extrema prejudicialidade para a saúde da população brasileira. Excelentíssimo presidente da comissão de participação popular. O deputado que subserve requer duas excelências nos termos regimentais, que seja encaminhada ao deputado Nilton Tato as notas taquigráficas da 6ª reunião extraordinária desta comissão, que teve com finalidade debater com a presença da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional no Congresso Nacional, projeto de lei nº 6.299, de 2002, em tramitação na Câmara dos Deputados, que altera os artigos 3º e 9º da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem, a rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e a embalagem, o registro, a classificação do controle e inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins e da outra providência para conhecimento. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos, devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Participação Popular, deputado doutor Jean Freire. Obrigado, deputado. Indago aos deputados se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Queria agradecer a disponibilidade do deputado André Quintão, deputado João Leite. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determinem a lavratura da ata e encerram os trabalhos.